Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só Hoje eu queria falar com vocês aqui sobre o Purple, que é o novo launcher da NCSoft Aqui pra gente na América também, tá? Lineage 2 Classic, Lineage 2 Adem e o Lineage 2 Live Antes de começar, é claro, se puder deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda muito o canal A gente tá com parceria com o NoPing e por todos os créditos, links na descrição Isso tudo dito, então, bora pro vídeo Galera, é o seguinte, esse daqui é o Purple, tá? Vocês estão vendo aqui na minha tela, esse é o launcher novo da NCSoft Que já era do coreano, pra quem já tá familiarizado Só que tá rolando alguns problemas aí com alguns players em relação à conta Porque criou conta no coreano e aí na hora de criar a conta aqui, dá problema Então tem que fazer um procedimento que eu acabei fazendo no meu Porque a minha conta também tinha conta coreana Então, no site Lineage 2.com, ou então clicando no Purple direto em News Tem News ali, ó, um botãozinho Clicou, já vai abrir direto o site com as informações do Purple, tá? Ou o site direto, tá bom? Aí, clicou em Purple, Purple de novo, vai aparecer tudo relacionado a Purple E aqui tem Migration Guide, tá? Clica nesse Migration Guide Botãozinho direito no Google, Translate to Portuguese Fica tranquilo pra gente E aí vem o seguinte, ó Contas não conflitantes Se você não criou conta no coreano, vai logar normal, sem problema nenhum Agora, se você criou, tá aqui, ó Contas conflitantes Clica aqui E aí, ó, na hora de logar Vai aparecer essa telinha Vou até aumentar o zoom Vai aparecer essa telinha Você vai clicar em Global, tá? E aí vai selecionar Play NC Vai colocar seu e-mail Vai colocar seu password E aí vai aparecer o seguinte, ó NC West Accounts May fail to log in Do it to duplicate accounts Relaxa Não tem problema, galera É isso mesmo que deve acontecer Se você tem conta no coreano, vai aparecer essa mensagem, tá? Aí você vai clicar em Here Aqui, ó Tá? O roxinho Clicou Você vai digitar de novo Play NC Aqui vai colocar Play NC E aí você não vai colocar o mesmo e-mail Você vai criar um e-mail novo Eu tive que ir no Gmail Criar um Gmail novo, tal Bonitinho E aí você vai colocar o e-mail novo aqui Com a senha Pode ser, inclusive, a mesma senha, tá? Não precisa ser uma senha diferente Se você quiser, é melhor ainda, né? Coloca uma senha nova E aí sim, ele vai bindar a tua conta do e-mail antigo Pro e-mail novo, entendeu? É assim que eu tô fazendo aqui no meu... No meu... Que eu tive que fazer no meu corpo, tá? Então aqui eu tô logado no e-mail novo Esse e-mail aqui que eu tô Ele não é o mesmo e-mail do antigo Tá? O e-mail do antigo não loga mais aqui no meu corpo, no caso E aí aparece bonitinho, tá vendo? Rafa P. Braga Level 90 Online é 25 minutos Tá? Tudo bonitinho aqui, ó Tá vendo? E aí é a mesma coisa Inclusive o jogo, ele mantém bonitinho Tudo que você já tinha Se você já tava jogando, lógico, né? Agora se você é player novo, ele vai baixar de novo Acho que é 30 GB, tá? E ele só dá um scanning Scanning rápido Demorou uns 10 minutinhos aqui, ó File Scan Game Settings Tá? Ele aparece aqui E aí, galera Tranquilo Baixou Vai instalar o Purple normal Tá? Ah, claro Antes você tem que instalar o Purple Lógico, né? Pra isso aqui Já tem que instalar o Purple antes Tá? O Purple é só clicar em Download, galera Clicou em Download aqui Nesse botãozão roxo Ele vai fazer o Download Você vai clicar duas vezes e já era Não tem erro, não tem erro, tá? É simples demais, ó Pra instalar, vai aparecer assim, ó NC Launcher E aí, Run Purple Instala aqui, ó Mantenha isso aqui, ó Ser Program Files, tal Uma coisa que eu fiz Eu deletei o Purple coreano Eu não sei se ia dar conflito ou não Então eu fui remover aqui no computador E removi o Purple coreano Que eu já tinha no meu PC Que eu jogava a Lineage 2 Como é que é? Lineage 2 Mobile Eu joguei o Lineage W O 2M e tal Então o que eu fiz? Eu deletei pra não dar conflito Não sei se dá conflito Se alguém soubesse dar conflito Manter os dois Purple Se é o mesmo Eu não sei Eu acabei deletando E colocando esse novo aqui E selecionando o Global Como eles falam pra gente Tá bom? Uma outra informação Que eu acho interessante dizer aqui Do Purple É que a gente não tem mais A lojinha de Ncoin no jogo Não tem mais aquela L2Store Tá vendo? E como é que faz agora? É no Purple Tá? Então você vem aqui Live Shop Classic Shop Adem Shop Tá vendo? Então você tá aqui no Adem Vai aparecer aqui pra você comprar L2Coin Tá vendo? Store E aí de evento Ainda não tem nada Acho que eles estão Estão se adaptando também Ao novo launcher Aqui Você consegue comprar Só essas três coisinhas Por enquanto O packzinho de mil De oito mil E esse weekly package Tá? Beleza? E galera Deixa eu ver De importante é isso Tá? Se você tem conta nova Tranquilo Vai lá e cria conta nova Não tem erro Se você não tem conta no coreano Também não tem erro Porque ele vai abrir normal Eu testei com uma conta Que não tem no coreano Simplesmente loguei E foi Tranquilo Tá? O problema que tá acontecendo É quem já tinha conta no coreano Entendeu? Então não se preocupe aí Tá? Vai dar Não tem erro É só você Clicar E criar um e-mail novo Não usa o e-mail antigo Tá? Então toda vez Que aparecer Essa mensagem aqui De conta duplicada Você vai Significa que a tua conta Já tem lá Na PlayNC Que você criou no coreano E aí o que acontece Você tem que linkar Outro e-mail E aí você clica Outro e-mail aqui Bota uma senha E aí faz as verificações normais Coloca o celular Coloca o e-mail E tranquilo Tá bom? Galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu achei importante Depois eu posso fazer um vídeo Só sobre o Purple Mostrando as funcionalidades Dá pra você fazer live Tem umas coisas legais aqui Ah, outra Uma coisa interessante também A gente não vai ter mais fórum Tá? No Lineage Vai ser tudo Discord Tá bom? Ó, inclusive tem o Discord aqui Tá? Beleza? Então fórum Acabou Não vai ter mais fórum Aqui no Lineage 2 Tá? No site Agora vai ser tudo Discord Então Tudo que você quiser falar Ver as notícias Vai ser pelo Discord É claro Eles vão continuar pelo site também Né? Dando aqui as notícias normais Pelo site Consegue ver também Mas Manutenção O pessoal falando Vai ser pelo Discord agora Tá bom? Beleza galera Eu acho que é isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa No jogo em si Continua igual Né? Só mudou a A conta A conta não A L2 Store E o jeito de você logar Né? Acho que De resto Tudo igual Né? Ah, tem aqui ó Tem o lounge Os botõezinhos aqui Que você consegue clicar A Store Os seus jogos Né? Que você tem instalado Você pode instalar outros jogos também Né? Pelo Purple Eu acho que é isso galera De importante Cara É isso aqui mesmo Tá bom? Que o pessoal tava tendo aí Problema pra logar Beleza? Ó Coming soon Deixa eu ver isso aqui Ah tá Tem que entrar pelo Discord Tá vendo? Aí aqui a gente Inicia No Discord Tudo é pelo Discord agora Tá bom galera? Então Tá aí o Purple Né? Eu achei necessário Fazer esse vídeo Eu conversei com um amigo Né? Ele também teve problema E aí A hora que eu fiz E conversou comigo Ele conseguiu fazer E recuperar a conta dele Né? É isso galera Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários aí Que a gente tenta responder Poderam deixar um gostei No vídeo antes de sair Eu agradeço A gente tem parceria com NoPing Tem parceria com Portal dos Créditos Links na descrição Me sigam no Instagram Facebook Tudo Rafa Pebraga No mais é isso Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Tchau